Amém Vi minha história de como Alguns em atir Mas eu Vi tua voz Na escuridão Me dizendo Que sim a cada dia Que eu nunca estou só Tu és um bom bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Vou amar por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Sempre Muitos procuram Respostas Em todo lugar Mas eu sei Que nós procuramos Respostas Que só tu pode dar Tu sabes Tu sabes Tudo o que eu preciso Eu te jantar Tu és um bom bom pai É quem tu és 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 Perfeito em tudo o que faz É 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 que eu posso Que eu posso Existir a passão E nesse caso eu que eu não posso falar Me chama, pra ir mais fundo Me chama, pra ir além Me chama, pra ir mais fundo Em amor, amor É de um amor, Pai É que Tu és É que Tu és É que Tu és Tô amada por Ti É que eu sou É que eu sou É que eu sou Tu és como Pai É que Tu és É que Tu és Tô amado por Ti É que eu sou É que eu sou É quem eu sou Lembre agora do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, qualquer família assim Você lembra de ser abraçado? Você lembra de ser abraçado por alguém bem grande? Você se lembra de ser abraçado por um adulto bem grande? Você lembra da segurança que você sentiu? Você sentiu que você estava seguro naquele lugar? A paz, o amor Deus nos abraça com esse amor tão grande? É um amor que nós não podemos imaginar E ele nos abraça E quando acontece alguma coisa ele vem nos ajudar e nos proteger Talvez de vez em quando ele dá uma bronca Mas é porque ele nos ama Agora nós precisamos entender o amor de Deus Nós precisamos entender o amor do Pai Porque ele cuida de nós Assim como o pássaro ele guarda os seus filhinhos Deus também guarda com as suas amas Ele é um Deus grande que tem umas asas grandes e cuida de nós E nós estamos livres debaixo de suas asas E nós não precisamos nos proteger Vamos agora nessa manhã estar debaixo das asas do Pai E nós estamos livres O Senhor está aqui, Shabbat Shantaka, Shabbat Shabbat Shalom O Senhor está aqui. 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 Aleluia, vamos aplaudir mais forte o nome do Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, nós te adoramos, te adoramos, tu és digno de toda louvor e toda adoração nesta manhã, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Aleluia, gostaria que você desse um abraço no seu irmão, chegou muita gente, eu estava lá no fundo, chegou muita gente que você ainda não viu.